Quem dá a última palavra ao teu respeito? Não é o homem nem a situação E muito menos o inferno determinará O final da tua história O destino da trajetória Somente Deus pode fazer O socorro virá do alto Não perca a fé Deus está do teu lado Nunca te deixou E não te deixará A última palavra é Deus Quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você E faz o seu milagre acontecer Quando recursos você já não tem É Deus quem faz É Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina te desenganar Do alto vem o sim e o amém É Deus quem faz É Deus quem faz O socorro virá do alto Não perca a fé Deus está do teu lado Nunca te deixou A última palavra é Deus Deus quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você E faz o seu milagre acontecer Quanto recursos você já não tem É Deus quem faz É Deus quem faz É Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina te desenganar Do alto vem o sim e o amém É Deus quem faz É Deus quem faz A última palavra é Deus A última palavra é Dele A última palavra é Dele A última palavra é Dele Só Ele tem todo o poder A última palavra é Dele A última palavra é Dele A última palavra é Dele Só Ele tem todo o poder A última palavra é Dele 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 A última palavra é Dele